Obrigado Lúcivã Estou muito satisfeito Obrigado Lúcivã Estou muito satisfeito E o seu leão formoso Merece muito repete E o seu leão formoso Eu só gosto do que é bom Eu só gosto do que é bom Música 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 Eu vou dar bonde ao povo no estilo diferente Eu vou dar bonde ao povo no estilo diferente Canta-lhe pra cunha e me sinto muito contente Música 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 O amigo do me faça um favor não cante ladainha O amigo do me faça um favor não cante ladainha Vou fazer minha faixa e essa tua marcha não paga essa minha E aí O Pitá não me provoque que essa marcha é moral O Pitá não me provoque que essa marcha é moral Eu não sei, era bonita no palanco oficial E foi a marcha mais linda que saiu no carnaval O Pitá não me provoque que essa marcha é moral Fico da verso pra fora sem precisar de ferdice E ele ainda me disse, grita no machucador E ele ainda me disse, grita no machucador A galera ali gritou, o Pitá é o meu fã O palanque de Luchison caiu mais baixo Eu não vim pra lutar, nem vim pra soltar piada Meu show é casa lotada Eu gosto de desabafar Um recado eu vou deixar pelo lugar em que vou Um recado eu vou deixar pelo lugar em que vou Parabéns meus torcedores Eu trouxe marcha bonita Quinhentos, samba, lipita Não pago samba, lipita Vim de Luchison, samba, lipita Vim de Loura do Goitá Mas eu vim achando pó Vim de Loura do Goitá Mas eu vim achando pó Baiana, o Sabató Mestre, carrega o atento E eu sei cantar bonito Com o povo de Loura do Goitá Eu tô na galera agora Pra ser a nova também E todos os mestres que tens Carrega a minha sonora Já passa de zero hora Hoje o palanque tremeu Já passa de zero hora Hoje o palanque tremeu Como o Pita apareceu Trazendo a maior arenga Que os poetas que tá ainda São tudo apanhado mesmo Eu não moro em Itaínga O colega vai me desculpar Se não tem o que cantar Tô com a pica, pica, pita Porque o teu pai é vida A de glória do Goitá Você canta no galope Não entra onde tu vai Você canta no galope Não entra onde tu vai Eu vim tirar seu cartaz Que a fama lhe dou cigarro Se fricar pra beulamar E se correr ao quadra Meu nome se chama Pita O poeta competente Meu nome se chama Pita O poeta competente Se o colega está doente Saia tu mesmo no caminho Vim bater no papo E se o coeta competente Eu vim bater no galope Eu vim bater no galope Se você cantar galope Vai ter que pegar meu pão Se você cantar galope Vai ter que pegar meu pão Avise pra Luscivão Que esse pita é um caipora Que não me apanha agora Eu meto com a amanha Em nome do Maragatú Leão Fumoso E no segundo encontro de mestre E pra finalizar aí Mestre Pita e Mestre Du Do pisar que dá de noite Colega, respeite ao fã Vou te dar de uma maçã Vou acabar teu segredo Ô colega, já tá cedo e hoje já é violão Você canta no galope Diz ao povo que é bom Você canta no galope Diz ao povo que é bom Laranja não é maçã Você tem cara com pique Eu tô falando da vida Do amigo Lúcio André mando eu chamar Hoje aqui não quero arenda André mando eu chamar Hoje aqui não quero arenda Não sou poeta molenga Nem estou ficando louco Mas vou chamar Deu caboclo de lagão A negação O que from the track É me sensível E aí O que from the track É isso aí Então chamar Anel no be ½ E dessa unha é que eu sou, mas quem quer não tem potinho O que então se que quer fim, eu cantando me agaranto A baboca que vou cantar o que quer apanhar de mim Eu vou te derrotar que a lenha, eu vou te derrotar que a lenha Só não ria com piada, a baboca, a sabada, a maga da TV Você é cheio de piada, você é cheio de piada Sou trepador de tabu e um atuque, sempre o teu não topa minha parada Vejo o que aconteceu, não sou mestre ignorante de agora por diante O seu professor não é meu senhor Eu piso você de pé, eu piso você de pé Não entra todo, não cabe o desmatuto, não sai o maracatu que é Obrigado, Simão Obrigado, Simão Obrigado, Simão Obrigado, Simão Obrigado, Simão Ô Lúcivo, obrigado, bom dia eu vou embora Ô Lúcivo, obrigado, bom dia eu vou embora Itacunha e Pedro é foda-me da sonora Quando tiver outro evento, liga até o voltou pra hora Meu povo, o mestre Pita já vai Eu estou feliz demais Um abraço eu vou deixar Meu povo, eu estou feliz demais O mestre Pita já vai E um abraço eu vou deixar Vim abraçar A torcida e os caboclo E agora vem, vive o caboclo Azul em meu lugar A torcida e os caboclo Ao Lúcivo, obrigado A torcida e os caboclo Obrigado.